É o menina mais linda Tomei-me por aqui, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Brava, Aliche Muito bom Muito bom Sim